Olá, nessa temporada do Viva Bem, nós estamos focados na longevidade com saúde e com vitalidade. E um dos temas que entram em qualquer consulta médica hoje é a questão da cardiologia das doenças cardíacas. Hoje o foco no colesterol bom, no colesterol ruim, no eletrocardiograma, domina o cenário da prevenção e das doenças da medicina. Para falar da nova visão da saúde na parte cardiológica, eu convidei hoje o doutor Ubirajara de Carvalho, que é PhD em cardiologia. Doutor Carvalho, qual é a nova visão da saúde em relação à cardiologia? É um prazer estar aqui no seu programa e apresentar as ideias que estão ocorrendo hoje, as conclusões científicas que estão ocorrendo hoje em medicina. Hoje está se valorizando muito a aterosclerose, que é a causa que leva aos infartos, usualmente, e os ABCs, como uma doença inflamatória. Então, a doença inflamatória crônica é causada, como regra, via erro alimentar. Porque as inflamações, classicamente, elas estão ligadas a micróbios, a bactérias e a vírus, que dão a inflamação aguda. Entretanto, existe um processo subclínico, sutil, silencioso, que vai avançando no indivíduo. E esse processo, ele vai atacando todo o organismo, inclusive, parte neuronal, parte articular. Então, a ideia que a inflamação era só artrite, asma e outras itens, não. Hoje, a diabetes é uma doença inflamatória, aterosclerose inflamatória, Alzheimer é inflamatória, Parkinson é inflamatória. Então, nós temos que ter um cuidado grande com aquilo que desencadeia a inflamação. E onde é que entra o colesterol nessa visão inflamatória? Bom, o colesterol é o seguinte, o colesterol é um elemento que circula o nosso corpo. Ele é o produtor de todos os nossos hormônios e tem funções várias no organismo. Bom, o que acontece com o colesterol? Ele está circulando no sangue. E aí, quando ele está normal, o glóbulo branco passa por ele e diz assim, bom dia, seu colesterol, tudo bem, tudo bem. Quando esse colesterol ficou modificado, e a modificação básica é por radical livre, o que é isso? É o colesterol que perdeu um elétron, ele ficou diferente, ele ficou um monstrinho. Ele não é identificado como daquele grupo, como normal. É como, por exemplo, tu, na tua casa tu tem acesso, porque tu é reconhecido. Claro. Se tu botar uma máscara, tapar o rosto, tu não vai entrar, porque não é mais tu. Claro. Então, o que acontece com o colesterol? O colesterol, quando perde elétron, ele fica oxidado, ele é atacado pelo glóbulo branco. Onde ele vai ser depositado? Ele está atacado, ele está preso. Ele é levado para a parede de artéria. Ali dentro da parede de artéria, ele começa a acumular. Aí vem outro colesterol oxidado, preso também. E ali vai se formando com outras coisas juntos, células esponjosas, agregação de células musculares, etc. Vai formando um bloco que vai levando à oclusão da artéria. Então, o que nós temos que deixar claro, em primeiro ponto? Que o problema não é o colesterol, o número em si. Nós temos, classicamente, a divisão que o leigo conhece bem. O colesterol LDL, que é o chamado ruim, e o HDL, que é o bom. Esse LDL, na verdade, não é o ruim. Esse LDL, ele tem duas possibilidades. Ele pode estar oxidado ou não oxidado. Aí, se ele não estiver oxidado, ele é bom. Então, existe um equívoco em medicina, que ainda se faz muito, que é o seguinte. Tu medes apenas o colesterol total e o HDL e o LDL, supomos. O que aconteceu? Se o número é a partir de um certo valor, o indivíduo tem que tratar com medicação. Ou com dieta, com exercício, enfim. O que acontece é que o indivíduo pode ter um colesterol mais alto, um LDL, mas esse colesterol mais alto está pouco oxidado. Então, ele não precisa de tratamento específico. Uma coisa que eu digo sempre aos pacientes é o seguinte, para explicar para o público. O colesterol é um óleo e ele, como uma gotinha de óleo, ele entra e sai dos vasos sem grudar e sem fazer placa nenhuma. O que é oxidação? Vou traduzir para a minha mãe, que está me ouvindo aqui. É quando o colesterol, ele sofre uma alteração nesse óleo, ele rança. A senhora que está em casa sabe o que acontece quando um óleo rança. Ele fica duro. Fica como se fosse um sebo. Então, o colesterol, que era um óleo que passava facilmente pela parede, quando ele fica duro como um sebo, esse é o colesterol oxidado. E o sistema imunológico, que é o glóbulo branco, vai identificar ele como uma coisa alterada que tem que ser destruída. E aí, quando ele pega, ele vai passar pela parede e ele gruda, porque aquele sebo vai grudar na parede. Essa é a explicação para o pessoal que não tem que conhecer a parte técnica. É exatamente isso, né, doutor Carvalho? Olha, então o que a gente precisa fazer na prática? Além de dosar o colesterol, dosar o colesterol LDL peroxidado. Ou seja, aqueles que estão... Que está ruim, que é o verdadeiro vilão. Que virou sebo. Que virou sebo. Que é aquele que é o ruim mesmo que vai gerar o problema. Claro. O colesterol saudável, ele, na verdade, a parte colesterol, a parte esterol dele vai ser transformada em hormônios esteroidais. Estrógeno, testosterona, progesterona. Então, todos os nossos hormônios de atividade física são feitos de colesterol. Então, o colesterol não é o ser malvado que está lá. Ele só é malvado aquele que está oxidado, né? E é... Bom... Desculpe, pode continuar. E aí, essa questão, voltando à questão da inflamação, além dos micróbios que inflamam, no dia a dia, o que mais nos inflama? O que mais nos inflama é o alimento. Claro. Se sabe que depois das refeições, o nível de medida de inflamação no sangue aumenta. Aumenta muito. Entendi. E depende também do tipo de alimento. Claro, porque se você pode comer a comida que vai aumentar a inflamação, é uma comida que vai... Lógico. Exatamente. Ao contrário, vai ajudar. Por exemplo, hoje, o glúten, por exemplo, que está no trigo, em outros alimentos, ele é um elemento que a maioria das pessoas não se dá bem com ele. E ele termina gerando uma reação imunológica inflamatória no organismo. É que as modificações genéticas do trigo, por exemplo, aumentaram a quantidade de glúten dentro do trigo, em muito, né? Saiu de 7, 8% para mais de 20%. Então, a quantidade de glúten, que é uma cola, né? Acaba irritando o tecido e gerando inflamação. E... Uma outra questão também, além da questão do colesterol, né? Que nós vimos que é muito mais inflamatória. A atividade física também influencia na questão cardiológica? A atividade física é reconhecida já há algumas décadas como um elemento importante na saúde. Uhum. Porque uma das coisas que ela faz, além de otimizar o metabolismo, de melhorar a energia, ela aumentar a síntese mitocondrial, que é onde o motor do organismo, onde o organismo cria energia, ela... Esse exercício, ele propicia uma melhor entrada da glicose nas células. Uhum. E essa melhor entrada da glicose nas células resolve o maior problema que a gente vê hoje na medicina. Qual é? Que é o problema da resistência à insulina. Que é o problema da pré-diabetes. E isso tem relação com a parte cardiológica? Tem. A relação é que... Quando o indivíduo está com excesso de dificuldade de entrada, dos carboidratos, da glicose dentro das células, a insulina é obrigada a ser aumentada a sua fabricação. Entendi. Então, o que acontece? Essa glicose, ela não podendo entrar na célula na quantidade suficiente, muitas vezes agravado pela falta de magnésio no organismo, pela falta de cromo, falta de zinco, etc., libanágio, faz com que essa glicose seja desviada para acumular gordura no abdômen. Claro. Ou seja, comeu doce e vai fazer barriga. Vai fazer barriga. A menos que o indivíduo queime imediatamente aquilo. Quer dizer, os nossos antepassados, eles faziam muito exercício físico. Então, eles tinham uma dieta mais rica em calorias, em carboidratos e resolviam bem o problema. Se as pessoas trabalhavam fisicamente, hoje nós trabalhamos sentado. Exatamente. Então, esse sedentarismo que se criou, porque hoje em dia essa história do indivíduo, vou na academia três vezes por semana, hoje em dia a gente é um herói quem faz isso, todo mundo, ah, academia três vezes por semana, maravilha. Antigamente, os estudos em carbono 14 mostram que o homem primitivo caminhava de 24 a 33 quilômetros por dia. Nossa. Atrás da comida, evidentemente. Fazia um caminho de Santiago. Então, essa caminhada toda leva o quê? O homem a necessidade de comer muito. E ele comia o quê, basicamente? Vegetais e frutas. Depois carne. Quer dizer, ele não tinha esses cakes, esses bolinhos, esses manteiguinhos, essas coisinhas todas que se faz hoje. Entendi. Então, isso aí dá uma sobrecarga calórica no indivíduo hoje que não se movimenta. E outro problema que agravou, o indivíduo tem um solo muito pobre e esse solo é um muito pobre, pobre em nutriente e vitamina. Conclusão, tu come muito e come coisa pobre em nutriente. Aproveitando essa nossa conversa de alimentos, vamos chamar a nossa dica de alimentação de hoje. A nossa dica de hoje vai ser um smoothie de uva com banana. Nós vamos usar um copo de suco de uva, vamos colocar no liquidificador. A uva, ela tem poderosos antioxidantes como resveratrol para as artérias, para o coração. Nós vamos colocar uma banana. Vamos abrir a bananinha aqui. Que ela é que vai dar a textura aqui na nossa história. Nós vamos usar uma rodelinha pequena de gengibre. O gengibre é um energético fabuloso. Vamos colocar aqui, vai dar aquele sabor picante também. Ele é termogênico, ele faz queimar. Nós vamos usar uma colher de maca, a maca peruana, que já é bem conhecida. Vou usar uma colherzinha de café pequena, da maca. A maca tem ferro, tem vitamina C. Também é excelente. Vocês veem que é um suco extremamente antioxidante. E vamos usar a linhaça. Uma colher de sobremesa, uma colher maior, né? De linhaça. Essa minha colher ficou um pouquinho baixinha, vamos usar mais um pouquinho. Que a linhaça, ela tem ômega 3. Que é importantíssimo para o cérebro. Além das fibras, que vai ajudar o intestino. Tá bom? Vamos colocar. Fazendo um pouquinho de barulho, né? Com o nosso liquidificador. Prontinho. Já está aqui o nosso smoothie. Você vê que é bem simples. Olha que beleza. E como eu digo sempre, cuidar da saúde é um prazer. Voltamos com o Viva Bem. Antes de continuar a nossa entrevista com o Dr. Ubirajal de Carvalho, vamos chamar a nossa dica de atividade física. Hoje a dica de exercício aqui do Viva Bem é para ajudar no funcionamento cardíaco. Eu já estou aqui na academia com o João Batista Nunes, que vai nos dar algumas dicas. Como colaborar, como ajudar o coração? Bom, o coração é o nosso principal órgão, nosso motor primário, é o maestro da orquestra. Nós precisamos fazer o seguinte. Uma vez que você já tenha essa parte da avaliação clínica realizada, a melhor maneira, então, é você começar com exercícios de forma contínua. Você pode começar com os mais simples, que seria no caso a caminhada, dependendo de onde você estiver, de preferência numa situação plana. Evite terrenos acidentados num primeiro momento, com lombadas e descidas. Se você quiser optar por locais fechados, você pode fazer esse trabalho na esteira, você pode fazer esse trabalho na bicicleta ergométrica também, mas de forma contínua. Ou seja, estabeleça um tempo X, em cima desse tempo X, você vai, aos poucos, ir melhorando e aumentando. Por exemplo, comece com 10 minutos, depois vai para 15 minutos, 20. Evite progressões muito grandes, do tipo de 10 para 20 minutos logo em seguida. Respeite um pouco as suas articulações, respeite um pouco o seu movimento, que o coração vai lhe agradecer, e você vai ficar cada vez melhor, se sentindo melhor, para poder ir aumentando. O frio já está chegando aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que tomar um cuidado com essa mudança de temperatura, para conseguir se exercitar melhor, se sentir bem fazendo esse exercício? Sim, o frio, às vezes, é um inimigo significativo, ainda mais para nós aqui, onde, principalmente nas extremidades do dia, de manhã cedo e final de tarde, nós temos que enfrentar as baixas temperaturas, ainda com a umidade. Com isso, vamos dizer assim, o organismo, ele pede realmente para que fique mais aquecido. Nós já sofremos isso, sob o ponto de vista de alteração do metabolismo. Agora, até fazer com que essa pessoa se movimente, custa um pouquinho mais. Se a temperatura externa estiver muito fria, dê preferência por locais fechados, desde que ainda um pouco arejados. Uma coisa importante também no frio é a questão da hidratação, e isso as pessoas não devem esquecer. No frio, a gente desidrata bem mais, as pessoas acham que é no calor, mas é no frio, e as pessoas precisam se hidratar. Então, temperaturas muito baixas lá fora, dê preferência por locais fechados. Ou lá fora, nos horários um pouco mais alternativos, do meio da manhã até o final de tarde. Tá certo, tá aí a nossa dica de exercício do VivaBem de hoje. Vamos procurar um profissional, a gente vamos exercitar que exercício é saúde. Voltando aqui com a nossa entrevista com o doutor Ubirajar de Carvalho. Doutor Ubirajar de Carvalho, uma coisa que a gente vê muito nos trabalhos e os médicos falando é a questão da gordura abdominal, da nossa barriguinha. O senhor podia nos explicar? Essa gordura abdominal, ela surge com a sobra de energia do indivíduo. E ela é depositada lá, porque é o único lugar realmente que o corpo pode acumular gordura. Imagina acumular na frente do nariz, na frente dos olhos, nas mãos, nos pés, como é que a gente vai viver? Não tem como. O lugar mais seguro para o organismo botar é aqui. Só que acontece, o que que essa gordura, sabe que ela está quietinha lá dentro? Ela não faz mal para nós? Ela está quando você bota um carro na garagem e esquece? Não. Essa gordura abdominal, ela tem que ser irrigada. Gasta-se energia, gasta-se sangue, gasta-se antioxidantes. Ou seja, tem que fazer vaso sanguíneo para não ter sanguíneo. Exatamente, porque senão ela morre. Claro. E outra coisa que se descobriu, a gordura abdominal, ela é um tecido vivo. Ela fabrica inúmeras substâncias. É um verdadeiro laboratório, como são as artérias hoje em dia. São células ativas. As células gorduras não são células de gordura. Exatamente. São células ativas. Então, ela fabrica o que é de danoso, que são as interleucinas inflamatórias. As interleucinas são os anticorpos de inflamação. São coisas fabricadas no organismo que terminam danificando o organismo. Então, não existe, por isso que se diz assim, essas doenças são inflamatórias todas que se fala hoje. E não existe, então, uma pessoa que está com a gordura abdominal excessiva que esteja saudável quimicamente. Porque todas elas estão inflamadas. E elas estão acelerando e chamando as doenças. Porque, na verdade, o homem é feito para viver quantos anos? Os estudos genéticos mostram, por exemplo, no fígado, por um exame de telômeros, etc. O que se vê lá? Que uma célula dura, em média, dois anos. E que nós temos 60 vidas. Então, 60 vezes 2 são 120 anos. Essa seria... Então, quando eu estou fazendo um programa para 90, eu estou sendo falho. Porque, na verdade, eu tinha que estar falando do programa para 120. Então, poucas pessoas atingem essa idade. Então, tu imagina o cachorro que é feito para viver 16, 17, 18 anos. E, em geral, eles vivem. Por que vive o cachorro? Porque esse cachorro, ele recebe um carinho, ele recebe a caminhadinha dele e recebe a ração. É aquilo que tem que comer. Uma conhecida minha terminou matando o cachorro dela por amor. Ela dava uma colherinha de sobremesa para o cachorro de doce, chimia, café, almoço e janta para o cachorrinho. E ele ficou diabético aos 6 anos de idade. Ficou diabético aos 6 anos de idade. Ou seja, a vovó que está dando doce e refrigerante para o seu neto, que acha que está sendo boazinha, ela não está sendo boazinha. Está muito mal. Porque a diabetes do neto dela, ela não vai ver. A diabetes que ela ajudou a fazer, o hábito que ela criou no seu neto de comer doce e virar diabético, ela não vai ver. A diabetes do neto dela está tão presente na criançada no Brasil hoje, que eu fiquei estarecido a ler um artigo recém dos arquivos brasileiros, que diz o seguinte, sabe qual é a incidência de crianças de 2 a 5 anos com pressão alta no Brasil? 2 a 5 anos. 23%. Ou seja, em cada 100 crianças tem 23 com pressão alta. Ou seja, são elas as gordinhas. E as medidas de insulina mostram que elas estão com resistência. Tem um estudo agora recente, que saiu um mês atrás, que mediram a espessura da carótida. Dessas crianças. E verificaram que pegaram, aí pegaram o grupo maior até a puberdade, e verificaram que elas já estão com carótidas acima do outro padrão das outras crianças. Então, o problema não é só a pressão, é o espessamento. Hoje em dia, por exemplo, a incidência de diabetes em crianças está aumentando. Está aumentando e muito. Nós estamos com um problema que atualmente está havendo, segundo pesquisas, mais obesidade na criança do que nos Estados Unidos, pelos combates lá, aqui no Brasil. É porque aqui não tem, nos Estados Unidos, mal ou bem, eles já estão brigando. Já estão mais conscientizados. E eles sabem que o país, se eles continuarem na obesidade que eles estavam, em 2030 o país dos Estados Unidos vai falir como instituição. Não vai ter ninguém mais magro lá dentro. Eu fiz um estudo há uns dois, três anos atrás sobre a mudança de hábito alimentar no brasileiro pela mudança da situação econômica. E as pessoas estão, quando eles melhoram a situação econômica, a primeira coisa que eles fazem é abandonar o feijão com arroz e a salada, que é saudável, e começar a comer porcarias. Chisburguer, Coca-Cola, porque para eles é uma sensação de demonstrar que eles estão melhor economicamente. Mas, na verdade, eles estão plantando doenças na sua família. Essa gordura abdominal, fabricando essas inflamações, ela agrava o problema da insulina. E o que acontece na prática? Os pacientes contam uma coisa que os médios antigamente achavam que era mentira. Doutor, eu como menos do que antigamente e cada vez engordo mais. Mas eu não tomo quase doce. Tem um ali que come muito mais que um magro lá e ele está magro e eu estou gordo. O que está acontecendo? As células musculares e as outras do organismo, inclusive do cérebro, elas não conseguem mais receber a quantidade de açúcar dentro. Então, o que acontece? Uma pessoa que seja normal metabolicamente, imagina se uma xícara está entrando açúcar na sua dieta. Quando superou o limite superior da xícara, ela transborda. E aí nós temos o engordando a partir daí. Vai transformar em gordura. No indivíduo que está com pré-diabete, o que acontece? A quantidade de açúcar que ele come não vai encher a xícara. Ela vai... Cada vez entra menos açúcar por causa da resistência à insulina. E esse fato vai o quê? Depositar gordura. Transformar isso em gordura. Então, o cachorro come menos e continua engordando. Menos e continua engordando. Ou seja, porque o açúcar não entra dentro da célula. Não entra na célula. E isso aí está gerando hoje uma coisa que se chama da diabetes tipo 3. O que é isso? É a doença de Alzheimer. Então, uma das coisas da doença de Alzheimer, além de ser inflamatória, é uma doença envolvida com radicais livres. Então, por isso que os remédios para Alzheimer não estão funcionando. Porque eles fazem o quê? O neurotransmissor que liga o hormônio uma célula com outra, que é a cetilcolina, a célula está doente no Alzheimer, vai ficando doente, vai morrendo, e cada vez produz menos a cetilcolina. E o remédio que tem na disposição do comércio, o que é? É diminuir a degradação da cetilcolina, o que faz com que no início o camarada... Ah, estou com a memória um pouco melhor. Mas a doença que está levando à destruição, que é radical livre, inflamação, etc., continua ocorrendo. Entendi. Então, na prática, acontece dois tipos de idosos. O de 80 anos, que está com o peso controlado, que se alimenta bem, que se procurou um nutricionista melhor ainda, porque aí ele vai saber mais detalhes, se ele pegar um nutricionista que conhece a bioquímica toda, como é que funciona lá dentro. Quer dizer, além de cuidar os macronutrientes, ele vai cuidar os micronutrientes, vai falar no vanádio, no cromo, no selenio, etc., que é ali que a máquina funciona. Então, esse indivíduo vai ter uma saúde extraordinária. E vai ter o outro paciente, aquele de 80 anos, ou de 70 e tantos, que está com tudo que é doença. Ah, eu tenho o ácido úrico, doutor. Eu tenho triglicerídeo. Eu tenho colesterol. Eu estou com o fígado ruim. Eu estou com... Então, ah, eu estou com a memória péssima. Ah, eu estou com impotência agora, porque... Eu estou com a minha ereção ruim, porque o óxido nítrico, através da insulina, ele fica com problemas de liberação do óxido nítrico, que é o dilatador, não é? Então, a artéria não dilata. Então, ah, toma um Viagra no início, ou semelhante, o que acontece? Ah, bom, agora aumenta um pouquinho o efeito. Tá, resolve no início. Depois, os outros fatores não resolvem mais. E conforme ela libera a artéria, gera muita oxidação, gera problema também. Então, chega um ponto, não tem solução. E aí, tu vai ver o outro saudável. Por que acontece tudo numa pessoa e nada na outra? Porque o triglicerídeo foi estimulado a ser fabricado no fígado pela insulina. Ah, e o ácido úrico também tem a ver com o metabolismo errado. E a glicose que não entrou, também está aí a mesma questão. E aí, eu começo a fabricar insulina. Chega um ponto tal, que a insulina, ela vai subindo, para poder manter a glicose normal. Então, existe uma grande fantasia na medicina, é medir aquilo, é medir a glicose em jejum, com o parâmetro. Ah, estou bem do açúcar, porque eu medi estava 90. Tem clientes que estão a 90 de jejum, e estão mais de 200 quando ingerem uma carga de carboidrato, porque ele não mede o teste. Então, eu já ia fazer um programa, não, para-se de glicose em jejum, comam café, tomam de manhã e vão lá, dosar, ver o que acontece. E a outra coisa que tem que se dosar é a própria insulina. Porque o que nos interessa é quanto que ele está fabricando. E hoje em dia, o que a pesquisa mostra? O valor normal da insulina em jejum é de 2,6 a 24. Está bem em cima, 24,9. O que acontece? Como a maioria está com excesso de peso no Brasil, a maioria, nós estamos na faixa dos 80%, na minha opinião. Então, nós temos que medir a insulina. E o valor normal ideal até 5. Então, nós vimos, agradeço ao doutor Mirageiro de Carvalho, e nós vimos que as coisas são muito mais complexas e muito mais intensas do que apenas uma medida ou duas. Que nós temos toda uma alteração metabólica, seja da insulina, seja dos hormônios sexuais, seja dos hormônios da própria colesterol, ou seja, de neurotransmissores. E nós temos que, para ter uma vitalidade saudável e para chegarmos à longevidade, nós temos que acertar a nossa alimentação, fazer exames corretos e conseguirmos fechar um bloco com atividade física e com alimentação saudável. Essa é a maneira de termos uma longevidade saudável. Aguardo vocês no próximo Viva Bem aqui na TVE. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto